Eu sou lésbico, sou lésbico Eu sou lésbico e elas clamam por mim Eu sou lésbico e bucetas falam assim Eu sou lésbico e boto pra esparro sim Eu sou lésbico e xoxota é mato Eu sou lésbico e deixo seu gramado molhado Eu sou lésbico sexual possessivo Eu sou lésbico das mulheres o perigo Rasgo essa leg, ao som de trap Chupo seus peitos, te pego com jeito Eu desço pra pepeca, ela bruta flerta Pega gato esperta, lésbico eu sou Te dou uma linguada na tua rachada Lago o salto, uso o tênis Fico é piado quando geme Que língua boa tem puceta Gosto de chupar, mina pira Lésbica é meu estilo de vida Cercado de lindas ninfas pois Eu sou lésbico, sou lésbico até o fim Eu sou lésbico e elas clamam por mim Eu sou lésbico e bucetas falam assim Eu sou lésbico e boto pra esparro sim Eu sou lésbico e xoxota é mato Eu sou lésbico e deixo seu gramado molhado Eu sou lésbico sexual possessivo Eu sou lésbico das mulher o perigo Eu sou lésbico, tarado e feminino Eu sou lésbico e elas me amam por isso Eu sou lésbico, elas não aguentam Elas são marrenta, faço doce e elas não sustentam Calça colada e elas deseje tenta Sou diferente, vai sustenta Esqueça somente dedo e língua Agora tem uma pica, efeitos tesões molhada Você grita, puxa meu cabelo Beija com jeito, mostra a pegada Eu sou lésbico e gosto de mina safada mesmo Eu sou lésbico, sou lésbico até o fim Eu sou lésbico e elas clamam por mim Eu sou lésbico e bucetas falam assim Eu sou lésbico e boto pra esparro sim Eu sou lésbico e xoxota é mato Eu sou lésbico e deixo seu gramado molhado Eu sou lésbico e sexual possessivo Eu sou lésbico e das mulheres é o perigo Mina não tem caô Chamo sua atenção e foda-se o amor Transamos, seremos amigos coloridos, coloridos Pode largar tua mina e vem ser minha Mina não tem caô Chamo sua atenção e foda-se o amor Transamos, seremos amigos coloridos, coloridos Pode largar tua mina e vem ser minha Eu sou lésbico, sou lésbico até o fim Eu sou lésbico e elas clamam por mim Eu sou lésbico e bucetas falam assim Eu sou lésbico e boto pra esparro sim Eu sou lésbico e xoxota é mato Eu sou lésbico e deixo seu gramado molhado Eu sou lésbico e sexual possessivo Eu sou lésbico e das mulheres é o perigo Eu sou lésbico e 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 eu sou lés Obrigado.